A sessão solene de moção de aplauso e homenagem ao Jornal Tribuna Popular pelos seus 41 anos aconteceu na Câmara Municipal no Plenário. O jornalista Adair Perim foi o grande homenageado depois de mais de 4 décadas exercendo a profissão de jornalista aqui na cidade de Cacoal. Se a gente está sendo homenageado é porque a gente fez por merecer. Então são 41 anos de tribuna popular, são 41 anos noticiando, informando a população quer seja de Cacoal, da região e até do estado e a gente se sente muito orgulhoso com essa homenagem. Hoje podemos então se for reconstituir a história do município de Cacoal cada edição que foi rodada, que foi circulada, levando a informação que não consegue reconstituir como é que foi Cacoal ao longo desses 41 anos. Sim, hoje eu estava comentando com alguém, quando a gente começou o jornal que foi em agosto de 80, o que era Cacoal, o que é hoje até onde a gente pode ter influenciado com o meio de comunicação que nós utilizamos. Então acho que a gente contribuiu muito por Cacoal para ser o que é. Então a gente lembra que a gente mandava jornal pelo Correio para outros estados, do Rio Grande do Sul até o norte, né? E sempre eram pessoas pedindo informações, pedindo que mandasse jornal para ver como é que era a região, como é que era Cacoal. Então a gente entende que atraímos muito, muitas pessoas para ajudar Cacoal a crescer. Foram anos de histórias jornalísticas sendo levadas ao conhecimento da população e com o passar do tempo vão se evoluindo a tecnologia, deixam que algumas máquinas se passam na questão tecnológica. Tanto é que o Jornal Tribuna Popular circulou a sua última edição e hoje só acompanha a questão da internet. É, sem dúvida, poxa, a gente entende que nesses 41 anos a gente aprendeu como é que se faz, como é que se ajuda uma região, um município e tal. E a evolução vai chegando e a gente tem que se adequando, né? Então está aí, hoje a tribuna não tem mais como continuar, né? É deficitária para continuar o jornal impresso. Todo mundo fala que a notícia está na palma da mão, né? Então a gente tem que ir se adaptando com a nova tecnologia e eu acho que nós conseguimos uma bagagem muito boa nesse 41 ano, um aprendizado muito bom para a gente enfrentar essa nova etapa, que é o jornal online. Então em nome da equipe da TV Suruí, parabenizado por essa honrosa homenagem pelos seus 41 anos dedicado ao município de Cacoal e principalmente à notícia. Sim, a gente agradece, Reginaldo, a você, a equipe da TV Suruí, a nova parceira em Cacoal. Desde já quero parabenizar pelo nome tão sugestivo, tão representativo para a região. Então estamos aí de mãos dadas juntos e obrigado pela atenção. Então vamos começar. Obrigado.